Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, o comércio varejista do Maranhão arrecada anualmente mais de 400 milhões de reais. Em contrapartida, o mercado informal gera um prejuízo aproximado de 120 milhões todos os anos. Isso sem contar com a atuação dos asiáticos, que cada vez mais tomou conta das vias e lojas da Rua Grande, principal centro comercial da cidade. Para proteger o mercado e proteger o Estado também, nós estamos planejando já diversas ações para tentar coibir o comércio informal de mercadorias. Não adianta agir apenas sobre os pontos de vendas. É preciso interromper o fluxo de fornecimento para que a gente possa identificar os reais fornecedores, aqueles que trazem a grande parte das mercadorias para fornecer a esses pequenos lojistas, pequenos estabelecimentos. Para eliminar o problema da sonegação de impostos no Maranhão, a Secretaria de Fazenda vai iniciar uma operação em todo o Estado ainda este mês. O objetivo é tentar descobrir por onde entram as mercadorias que são vendidas no mercado informal. Estamos fazendo todas as investigações necessárias para tentar identificar esses pontos e aí sim desencadear uma operação juntamente com os demais órgãos envolvidos no combate à sonegação, como a Receita Federal, o Ministério Público, a Delegacia Fazendária, todos os órgãos envolvidos na ação de combate e manter a ordem econômica tributária estável. Obrigado.